Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Suporte VIP, Thiago Almeida aqui falando. Olá pessoal, estamos aqui diante de um aparelho modelo Samsung, esse aqui é um modelo Samsung Book, é 30, coli 3, décima geração, Intel. Pessoal, o intuito desse vídeo é orientar você que tem um aparelho como esse, o qual vem de fábrica com um HD disco rígido, como esse aqui por exemplo, que está na minha mão, e você quer fazer um upgrade nesse aparelho com a instalação de um SSD. É interessante que esse modelo pessoal, você pode utilizar dois HDs, isso mesmo, você pode utilizar dois HDs nesse aparelho sem precisar de qualquer outro adaptador, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Vamos abrir aqui o aparelho e eu vou mostrar para você qual tipo de HD SSD que você pode utilizar nesse notebook, tá bom? Então acompanha aí o vídeo, fica até o final para não perder nenhum detalhe, tá? Pessoal, para esse procedimento, você vai precisar aí de uma chave de fenda Philips, perdão, chave estrela, né? Chave estrela Philips, espátulas de plástico, tá? Para a gente poder fazer o desmonte desse aparelho. Vamos desmontar esse aparelho. Esse aparelho aqui, pessoal, ele veio para uma revisão, tá? De manutenção e formatação, certo? Então, previamente nós já fizemos esse serviço, então resolvi montar e vou desmontar aqui junto com vocês, tá bom? Então, ó, nessa região aqui existem quatro parafusos apenas na tampa de baixo, tá bom? Então, ó, você vai remover essas borrachas com muito cuidado, porque elas fazem o papel da antiaderência, né, desse aparelho. Então, ó, você vai remover essas borrachas e logo você vai encontrar os parafusos, tá? Então, aqui nós já removemos, são quatro parafusos apenas, bem fininhos, tá? Removido os quatro parafusos, você vai vir aqui, ó, para remover o HD. Então, com a espátula de plástico, você vai abrir essa tampa, ó, tá vendo? É só erguer e ela sai. Aqui, pessoal, o HD ele vai estar instalado, dessa forma aqui, ó, com quatro parafusos, ok? Você vai remover os quatro parafusos e quando você remover os quatro parafusos, quando você for erguer aqui, ó, para levantar, não puxa esse HD, tá? Porque esse cabo flat aqui, ele é muito sensível. Então, você vai virar ele dessa forma, para cá, e aí você vai remover essa porta sata aqui, ó, você vai puxar com muita delicadeza, tá? Então, separa o HD e agora vamos utilizar a espátula. Essa região aqui, ó, é do campo da memória, tá? Então, não vamos precisar alterar nada. E aqui também não tem nenhum parafuso, você pode manter a tampa aqui, tá? Então, agora, com o auxílio da espátula, você começa, é bom, é interessante você começar, nas quinas, tá? Para você encontrar aqui o apoio para começar a destacar, tá? Aqui, pessoal, é só fazer esse movimento aqui porque é tudo plástico, tá? É tudo travas de plásticos nas laterais do aparelho, tá? Então, ó, com muito cuidado, você vai, tá vendo? Fazendo esse movimento para que ela abra completamente, né? Então, nas laterais a mesma coisa. Pessoal, aproveitando, se você é novo no canal, se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve nesse canal para que você não perca essas e mais dicas, tá? Vídeo novo toda semana, com dicas aí para você economizar no conforto da sua casa, tá bom? Dicas tanto de notebooks como impressoras. Pessoal, tampa já está removida, já está solta, tá? Vou separar ela aqui. E agora, pessoal, não menos importante, como sempre instruímos em todos os vídeos de manutenção, Então, antes de manusear no aparelho, você vai desconectar a bateria, tá? Para desenergizar essa placa, ok? Então, para isso, você vai precisar remover quatro parafusos, tá? Então, são quatro parafusos que fazem a fixação da bateria. Então, você vai remover. Deixa eu achar aqui o encaixe, pronto. Removido. Agora, você percebe aqui o fleto que eu falei do HD? Olha só. Bem frágil, né? Ele é muito fino esse cabo, pessoal. Muito cuidado com isso aqui, tá? Então, aqui, pessoal, você vai levantar essa travinha pretinha e escurinha, tá? Aqui, ó. Você vai levantar para erguer aqui a bateria para que ele venha junto, tá? Para você não precisar desconectar aqui, descolar aqui da bateria, tá? Porque se você puxar, existem vários trilhos de cobre aqui, você pode romper algum deles, tá? Então, ó. Ergui aqui, o cabo já veio. E agora eu vou aqui, ó. Desconectar a bateria. Ó. Apenas puxei o chicote, tá bom? Desconectado, então. Vou separar a bateria. E agora, posso trabalhar com segurança aqui. Pessoal, a região do HD é exatamente essa aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para você observar comigo. Então, pessoal, nessa região aqui, é onde você vai instalar o SSD. Então, aqui, ó. Você vai levantar essa travinha negra aqui, ó. Para poder desconectar esse cabo flat, né? Esse cabo flat é responsável pelo botão power. E a conexão USB também lateral, tá? Então, ó. Aqui, pessoal, você vai instalar exatamente aqui o seu SSD M.2 NVMe, tá? Pessoal, prestem muita atenção. O modelo é exatamente esse. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Uma indicação, um link direto para você comprar e adquirir o seu SSD com desconto nosso, tá? De parceria pela Amazon, tá bom? Então, corre para aproveitar essa oportunidade, tá certo? Então, você pode estar optando aí em escolher um 120, 128, 240, conforme for o seu desejo, tá? Então, percebam. Aqui, você pode colocar o SSD, né? Esse que estou instruindo a vocês. E também vai ficar aqui o seu HD que já vem de fábrica, né? Que é esse aqui. Então, você vai ficar com dois. E para isso, pessoal, esse HD você vai ficar ele com para backup, né? E o SSD você vai deixar ele para o sistema operacional, tá bom? Então, é importante que você faça esse procedimento. Então, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o link direto para você comprar esse SSD, SSD, para que você possa fazer esse upgrade. Caso você queira também adicionar mais memória no seu aparelho, você vai ter que abrir aqui, ó, essa região aqui metálica, tá? Essa região metálica, ela tem dois parafusos, tá? Então, ó, você vem com muito cuidado. Remova os dois parafusos. Essa superfície metálica, pessoal, é para evitar anti-aterramento, né? Então, ela faz esse isolamento aqui para não ter nenhum perigo aqui. Então, aqui, ó, ele tem dois slots, tá? Você pode colocar, por exemplo, dois de oito, né? Para ter 16 GB. Ou um de oito e um de 16 para ter 24. Tanto faz, tá? Como você desejar. Então, é muito simples. Ele pega dois slots, né? Isso é muito bom. É uma grande vantagem. Então, é isso. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Que você ficou até o final desse vídeo. Vai ficar o link aí na descrição para vocês. E qualquer dúvida, deixa nos comentários para que possamos responder a vocês, tá? Processo de montagem é o inverso, para que esse vídeo não fique tão longo. Muito obrigado pela sua atenção. Outra coisa. Caso você queira saber como formatar esse notebook, nós temos também um vídeo informando como formatar esse notebook, tá? Procura lá na playlist notebooks e temos aí o vídeo ensinando como formatar corretamente esse notebook Samsung Book E30, tá bom? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho